O cavalo sai, dá um pulo e depois se levanta, se agiganta agora, vai sair com ele, olha só meu povo, olha só, esse é o cunha que aplaude o cavalo pra mim, aplaude o genente, esse é o doido dele, agora assim se agiganta, sagrada, o doido do disparo! E vamos, que vamos então, agora sim saiu, levante o coração meu povo, larga o negócio, vai subir, vai subir o cavalo com o coração meu povo! Tudo pronto, então vem aí, cavalo, cunhaque, vem, gastou o truque, agora sim, olha só meu povo, olha só, olha só o genente que vem aqui, pega, olha só, o menino vai tentar agora levantar a mão, ele vai tentar levantar a mão! Por introducciones, presente em las mejores! Vai lá, Clayton, que Deus te acompanhe, que Deus te proteja, meu parceiro do cavalo, vai pegar a moto, já não consigo limpar, agora sim subiu o cavalo, olha só, vai subir de novo o cavalo e não se acende o tempo, a força do pego, olha só! Aplausos pro bom de ver que é sempre! Aí vai, então, Silvio, aplausos, aí ele cumpriu o cavalo! Esse é o ferro do conhado, não vai estar além de ver! Vem e você, no meu dia, está nos cantos da varela! E o teu que ele nunca, não vai comer! Vem e você, no meu dia, está nos cantos da varela! Vem e você, no meu dia, está nos cantos da varela! Vem e você, no meu dia, está nos cantos da varela! Vem e você, no meu dia, está nos cantos da varela! Vem e você, no meu dia, está nos cantos da varela! Vem e você, no meu dia, está nos cantos da varela! Vem e você, no meu dia, está nos cantos da varela! Vem e você, no meu dia, está nos cantos da varela! Vem e você, no meu dia, está nos cantos da varela! Depois ele vai surrar, vamos ver como é que você sai Cavalo Cunhaque saiu, ferrou na paneta, agora sim vai subir Olha só meu povo agora, olha só meu alunice É o vizinho, olha só, olha só meu povo Esse é o cavalo Cunhaque, aplaude, aplauso